Olá, pessoal! E aí, gente! E aí, nós jogamos Cat Pine e Scary Teacher! E liberou a fase, pessoal! A Scary Teacher vai virar o coelho da pasta, pessoal! Então, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e então... Rodar a vinheta! Olá, que vai começar... Papai, tu vai jogar também? Todo mundo vai jogar aqui. E olha só, Skelly e Teacher... Eu já vi essa fase! Tá falando com ele... Pai, já vi essa fase! Tá viu? Por que ele tá cavando um buraco? Pra... 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 O que ele tá fazendo? É um ouro. Eu acho que é um ouro, um ouro, um ouro. O que ela tá reclamando? Eu não tô entendendo. O que é que é pra fazer, gente? Tu sabe o que é pra fazer? Olha lá! Não, é pra pegar bode. Deixa eu não... Pegar bode? Não, pode passar no cachorro, porque ele morre! Tem um cachorro! Não, ele não pode vir pra frente da chana, a gente morre! Olha! É um cachorro com aquelas correntes, assim. Deve ser muito bravo ele. Tu sabe o que é pra fazer, Lá? Sim. Mentira! Quem está na frente do cachorro é ele, a gente morre! Sim, tudo bem. Eu entendi a questão do cachorro. Mas o que é que a gente precisa fazer agora? Tu quer que a gente veja as dicas, não? Sim. Claro! Gente, é que tá pedindo... É pra achar um buraco errado. Pra gente encontrar o ponsel errado. E lá, pessoal, a gente vai ter que remover o marcador físico. Eu não entendia nada pra ser assim. Eu não entendi nada! Vamos ver o que é que tem aqui de buraco, tá? É o seguinte, tem esse buraco aqui, olha, que tem um... nada, né? Tem uma balinha de buraco. Tem um buraco. E qual é o outro buraco? Tem outro buraco aqui... Que é lei. Que tem coisa pra pegar. Olha, tem um negócio aqui. Será que eu posso pegar? O que é isso? É um rato? Não. E tem outro buraco aqui. Então, o buraco... Ah, é isso aí, pai. É isso aí. Sim, mas como é que eu pego aqui? Não é pra pegar, é pra entrar. Não tem um rato em volta. Tá, tá? Será que eu tenho que achar uma pá? Não sei. Ô, X! Calma, calma, não queremos... Ah, tá, tá aí. Encontremos o X, que... E agora? Não, hein, não! É outro buraco. Eu acho que eu tenho que achar um negócio pra pintar, gente. Ó, map is in the shed. Tem algum mapa no shed? Como? Pessoal, a dica é o seguinte. Tem um mapa no galpão. A gente precisa de uma chave especial pra destravar o cachorro. Ele tem a chave especial. O cachorro está guardando na frente do galpão. Alguém entendeu? Não! O galpão é aquele negócio onde o cachorro tá. Ih, ela me viu! Oh, my dog! Oh, my dog! My dog! Ah, não, Skelly. Peraí, peraí. Gente, eu preciso pegar um mapa, alguma coisa assim. Eu acho que eu preciso ir lá no galpão, pegar um mapa pra encontrar uma chave secreta. Gente, eu tô com medo desse... Gente, que cachorrão é? Não! Gente, o cachorro me pega, meu Deus! Ô, Nubi! Será que o galpão é aquele outro negócio... Ué, deve ser do outro lado. Gente, que é isso. Gente, vamos ver que é lá. Ela agora tem um cachorrão, galera! Pelo amor de Deus! E o cachorro é igual esse que é o de diálogo. Eloá, é o seguinte. Vamos contar até três, pessoal, e descobriu o que a gente precisa fazer aqui. Um, dois, três e já. Pessoal, Eloá já tirou o X. Agora, a gente descobriu o que a gente precisa fazer, pessoal. Pega a ração na... Primeira coisa. A gente precisa fazer o cachorrão dormir, pessoal. E pra gente fazer o cachorrão dormir, a gente precisa pegar. Então, a ração, pessoal, pegar um soníforo que tá lá no quarto da Skelly. Saquei! Vai na cozinha, pai. Vai na cozinha. Vai na cozinha. Pega a chave azul, mas dá pra ir por aí, que ela tá onde? Ela tá na sala de cozinha. Ela tá na cozinha? Não. Calma, não fica com medo, Sara. Ela já viu? Não, ela tá por aqui. Era pra tu ter pega a chave azul, velho. Ela vai me pegar! Então, peraí, tu é muito nervosa. É só fugir, né, gente? É, ué. Pegamos a carraça, agora a gente vai subir, galera. Pra pegar o soníforo! Gente, olha onde ela tá. Ela tá na sala, ela tá na sala. Calma aí, ela tá vindo pra onde? Pra pegar a fome. Ela tá voltando aqui pros quartos. Ela tá indo pra cozinha. Se ela entrar na cozinha... Ih, ela tá vindo pra cá. E... Eu não sei nem onde ela entrou, mas eu sei que eu vou correr. Corre, corre. Não! Cadê a sala? Não vai pra sala. Não vai pra sala. Meu Deus, cadê a sala, galera? Pode, eu vou conseguir com ela. Ah, cheguei, cheguei, cheguei. Calma, calma. Não vou me encontrar com ela. Consegui aqui, ó. Aqui no quarto dela, galera, tem o soníforo. Pessoal, aí, ó. A gente coloca a ração. Eu ia botar. Calma e coloca o soníforo. Aí ele vai vir pra cá, galera. Olha. Olha pra onde o cachorro tá vindo, o cachorrão. Pronto, pessoal. Agora vamos esperar o cachorro dormir. Pra que a gente possa pegar a chave do cachorro e fazer o final, pessoal. Vamos contar até três. Um, dois, três e já. O cachorro deve estar dormindo já, pessoal. Gente, foi engraçado. Eu passei a pincel que ele ia me pegar. Pega a chave, pega a chave. Isso, agora vai lá pra cabana. Como é que chama isso mesmo? É mapa. Abre. Meu feio. Isso. E agora vai no mapa. E muda o X. Clica no mapa. Muda o X. Pronto. Agora vai embora. Não, tu tá indo pro copo logo, mano. Deixa lá, deixa lá. A Sarah é muito nervosa, galera. É que eu tô com muito medo. Não, deixa que eu vou. Eu tenho que parar de medo, Sarah. A verdade... Pronto, pessoal. É só isso. Alguém entendeu? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, pessoal, vamos ver o que vai acontecer com a Scary Teacher. Eu vou procurar um tesouro, né? Que tá por aqui no meu chate. Ah! Eita! Nossa, o buraco era furo, hein? 10 metros. O checkpoint! Gente, essa fase da Scary Teacher da Páscoa, eu acho que tem outro capítulo. E se vocês deixarem muito like, a gente faz aqui pra vocês, tá? Se gostaram desse vídeo... Ela tá aqui. Dê o like, dê o like, dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve, se inscreve. Show respect.